Gente do céu, olha só a situação dos meus panos de prato. Porém, entretanto, todavia, em minha defesa, eu preciso dizer, a gente usa os panos de prato pra tudo, gente. Parece até papel toalha, pra limpar mão, limpar dedo. Aí então eu fui na internet pra ver se eu achava uma receitinha simples e fácil pra dar uma boa limpada dos meus panos de prato pra trazer pra vocês, né? Achei, mas já vou avisando, não funcionou. Na receita tinha, bota bicarbonato, eu botei. Bota pasta de dente, eu botei. Bota detergente, eu botei. Daí mistura tudo até espumar bastante, tá eu aí misturando, misturando, misturando. E deu uma boa espumada, não foi? Também tava dizendo, deixa de molho por mais ou menos meia hora. Eu deixei de molho, gente, por mais de meia hora. E o resultado foi esse, não limpou. Na minha opinião, não limpou. Os panos de prato estão do mesmo jeito, sujos, do mesmo jeito. Mas, eu prometo trazer uma receitinha boa, pra gente dar uma boa limpada nos panos de prato da gente, tá? Não limpou, não funcionou. Então, gente, o jeito foi ir pro método tradicional. Não, não. Tchau, tchau.